Oi gente, tudo bom? Olha só, esse vídeo que eu vou fazer pra vocês agora, então é pra revelar qual é o sexo do bebê Estou ansiosa pra contar pra vocês qual que é o sexo do bebê O Rodrigo vai participar desse vídeo, tá? Mas algumas pessoas estão pedindo pra eu mostrar minha barriga Eu já mostrei minha barriga, acho que num outro vídeo, se eu não me engano, mas deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó Dá pra ver? Aqui, ó, assim, é que a câmera tá um pouco alta porque eu preciso ajustar umas coisas aqui Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar Olha só, vocês vão descobrir o sexo do bebê da seguinte forma Eu comprei esses dois carrinhos de bebê, ó, tá vendo? Aqui tá escrito It's a boy e esse daqui tá escrito It's a girl Certo? Então eu vou tá segurando um, ele vai tá segurando o outro Quando eu falar um, dois, três, já, né? A gente vai tá assim Um, dois, três, já No já, o resultado, então, do sexo do bebê vai virar assim, entendeu? Aí vocês vão saber se vai ser menina ou se vai ser menino Então façam as suas apostas aí e eu quero que vocês deixem um comentário aqui embaixo no vídeo Depois, se você acertou o sexo do bebê, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo Que eu vou querer saber, tá bom? E se você tá chegando no meu canal agora, então se inscreve Se você não sabe, tá chegando por aqui perdida no espaço Eu estou grávida E agora você vai saber qual é o sexo do bebê Eu tô com 27 semanas hoje, no dia que eu tô gravando, tá bom? Fica aí, eu já volto então Rodrigo já, já vem Pronto, o Rodrigo já tá aqui agora pra participar do vídeo, óbvio Então vai funcionar como eu expliquei pra vocês, tá bom? Eu tô segurando esse daqui, de menino O Rodrigo está segurando este de menina Agora, quer trocar? De menino ou de menina? Qual que você quer? É, segura de menina Tá bom, então vamos lá Uh! Vamos ensaiar mais uma vez, tá? Um, dois, três, já! E aí a gente vira Então agora vai, agora é verdade, tá bom? Um, dois e já! É menina! É menina! É menina! Aí ó, a baby consumista tá vindo aí Né? Claro que sim! Qual o nome do canal? Você é a princesa Leia A princesa Leia, tá bom A baby consumista tá vindo aí É menina! Eu quero saber se você acertou Deixe seu comentário aqui embaixo Deixe seu comentário aqui embaixo pra saber se você acertou Será que isso me torna o Darth Vader? Então assim, a gente se encontra no próximo vídeo Que eu vou começar a mostrar as coisinhas que eu já comprei Deixe aqui nos comentários tudo que vocês querem saber, tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pro Rodrigo Pode deixar aqui nos comentários também Que depois ele vem no próximo vídeo, né? Pra responder os comentários de vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa notícia É uma menina! Êêêê! Não? Não, eu tô feliz Não, a empolgação É uma menina Papai, esse é meu namorado Não! Não A gente se vê no próximo vídeo, então Beijo! Tchau!